Olá, desgovernades! Quando eu seleciono as pautas aqui pro The Renato Hermes Show, em geral, eu privilegio ali os lançamentos daquela semana. Mas algumas obras acabam passando por N motivos, então hoje eu preparei um vídeo de repescagem com três ótimas séries de 2021 que você já deveria ter assistido e das quais eu não tinha falado aqui ainda. Eu começo por Round 6. Sacanagem, ninguém aguenta mais, gente. Tudo já foi dito sobre o Round 6. Não tem novidades, a não ser que a segunda temporada já tá, sim, confirmada, caso você não soubesse ainda. Então, eu começo por Veneno, que já chegou completinha por aqui quando a HBO Max começou a operar no Brasil. Veneno é uma minissérie espanhola de oito capítulos que conta a história real de Cristina La Veneno, uma mulher transgênero porra louca que foi um verdadeiro ícone da TV sensacionalista espanhola. Olha! Gente, isso foi minha tentativa de imitar o Gugu. Joga Gugu liberado aí no Google, chove. A história se desenrola em duas linhas narrativa. Nos dias de hoje, a gente acompanha uma estudante de jornalismo em processo de redesignação de gênero. Valéria é obcecada pela figura de Veneno. Quando ela conhece a ídola, a jovem resolve escrever a biografia de Veneno e é a partir dos relatos, das memórias dessa trans que a outra linha se desenvolve. Veneno é um puta exercício de narrativa fantástica. Isso porque, do ponto de vista da transveterana, o que é mostrado ali, encenado, como eu disse, é o que é relatado por ela, que não é uma narradora confiável. Então, por mais que aquilo não faça sentido no mundo real, é como ela se enxerga. Ou melhor, como ela quer ser vista. O resultado é poético até em meio a uma história um tanto trágica. Também vale como registro histórico, ainda que a gente esteja aqui falando de uma ficção. Comparar as diferentes épocas, contextos, onde se inserem Valéria e Veneno, tem um saldo positivo, no fim das contas, porque falando aí da perspectiva da mais jovem, ainda que as manas, amigas, trans, ainda tenham muita luta pela frente, é possível notar algum avanço, que sim, tem de ser comemorado. Uma dica irresistível é pesquisar, no YouTube mesmo, as cenas antigas de Cristina La Veneno na TV e comparar com a reconstituição que a série faz. É um trabalho impressionante ali das equipes de maquiagem, figurino e das atrizes, claro. Se você tiver alguma dica de vídeo que mostre ali a comparação dos dois momentos, coloca o link aí nos comentários. Veneno, a série é divertida, emocionante, uma verdadeira pérola ali no catálogo da HBO Max. Um beijo especial para Pacalapiranha, que interpreta a si mesma na série, na fase adulta. E esse nome, né, gente? Pacalapiranha é Renial. A quem interessar, possa Veneno. Conta com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Assim como a minha próxima dica aqui da retrospectiva Only Murders in the Building, que da mesma forma já tinha estreado lá fora e veio no pacote do Star Plus da Disney. É uma série que agrada gregos e troianos, o que, traduzindo para 2021, significa dizer que veste tanto o millennial quanto a geração Z. É escrita pelo Steve Martin, mas tem a Selena Gomez. De um lado, recupera a tradição do true crime, do outro, investe na linguagem do podcast. Enfim, o conflito geracional é uma peça-chave na série e que me rendeu boas gargalhadas por isso. Only Murders in the Building, só assassinatos no prédio aí, em tradução livre, começa com uma morte, que acontece em um prédio classudo de Nova York, chamado Arconia. A partir do crime, três curiosos moradores do prédio, de origens completamente diferentes, mas obcecados por narrativas de crimes reais, eles resolvem iniciar uma investigação fazendo um podcast sobre o caso. Além do trio central, interpretado pelo Steve Martin, Selena Gomez e o Martin Short, a série também tem participações especiais e hilárias de Tina Fey e Sting, da banda The Police. Google, jovem. Eu adianto que Only Murders faz uma coisa que eu acho uma safadeza sem tamanho, que me incomoda por um... que é deixar a trama inconclusiva. Tenho ódio. Por outro lado, a segunda temporada tá sem confirmar. Minha terceira e última escolha pra essa repescagem é uma produção diferente, infantil, mas que é a coisa mais fofa de 2021, eu tô falando de Waffles and Mochi, da Netflix. Waffles é um waffle e Mochi é um bolinho japonês. Eles são originários da terra da comida congelada. Mas tem um sonho, que é trabalhar como chefes de cozinha. Assim, eles vão parar em um supermercado, onde são contratados pela dona do lugar, a senhora Oh, que é vivida por ninguém mais, ninguém menos do que pela ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. Waffles e Mochi é uma produção da Higher Ground, do casal Obama, que já tem até um Oscar na prateleira, o de melhor documentário por indústria americana. A partir do mercado, Waffles e Mochi vão literalmente rodar o mundo no seu magicarrinho. Ah, coisa mais fofa. A primeira temporada, com 10 episódios, que são ali curtinhos, tem capítulos focados em alimentos específicos. Os nomes dos episódios são tomate, sal, batata, arroz, ovo, e por aí vai. A mensagem, que não é maçante, nem professoral, é mostrar que os alimentos frescos são mais saudáveis do que os ultra-processados, aqueles de saquinho. E o Waffles e Mochi são marionetes, mas a série tem uma mistura de linguagem ali, com animação, por exemplo, tem números musicais que são hilários. tem até uma paródia de Lady Gaga. Ai, como eu amo. É para as crianças de todas as idades. Vocês já viram alguma dessas séries? Se viram, digam aí do que vocês gostaram e digam também quais são as suas preferidas de 2021, até aqui, pelo menos. Combinado? Tô curioso. Para mais conteúdos saudáveis, como esse, assinem aqui o canal, ativem o sininho para receber as notificações. E compartilhem esse vídeo. Deixem aí seu joinha que eu agradeço. Por hoje é só, pessoal. Um toque de cotovelo e até!